Motoristas de aplicativo de todo o Brasil fizeram um dia de paralisação. Em Rio Preto, os profissionais aderiram à mobilização. A categoria reivindica a melhoria das tarifas pagas hoje pelas plataformas. O Marcos é motorista de aplicativo há cinco anos e conta que está cada vez mais difícil se manter na profissão. O problema são as tarifas reduzidas pagas pelas plataformas. Isso força o motorista a ficar muitas horas no trânsito, muitas horas dentro do carro, 12, às vezes até 16 horas de trabalho. E isso vai onerando a parte física de estresse, mal alimentação, porque você tem que alimentar rápido para gerar uma renda para você. E essa conta vem. Um dia ele pode ficar doente e ele não vai ter nenhum auxílio dos aplicativos. O carro quebra, não tem nenhum auxílio dos aplicativos, nada, é tudo por nossa conta. Então o que a gente pede é só um aumento na tarifa, de mínimo R$ 10,00 e R$ 2,00 o KM. Hoje as plataformas pagam R$ 5,50 pela corrida mínima e R$ 1,02 por quilômetro rodado. O que segundo os motoristas por aplicativo, mal dá para cobrir as despesas do trabalho. São valores que trariam um equilíbrio nas finanças do motorista, porque nós temos algumas despesas altas. Combustível não para de subir. A manutenção do veículo não para de subir. As plataformas não permitem que você trabalhe com carros antigos, carros velhos. Tem uma limitação de ano. Você tem que pagar a sua conta de celular, porque você precisa ter uma internet boa, você precisa ter um celular bom. A mobilização é nacional. Durante 24 horas, os motoristas não vão trabalhar. O que fez os preços das corridas dispararem. Em Rio Preto, 70% dos cerca de 5 mil profissionais aderiram à paralisação. O poder de compra está ficando inviável mesmo. Rodar por valores, carro parado, na sombra e motorista em situação difícil. No dia a dia, às vezes compensa mais recusar uma corrida? Como é que fica? Recusando corrida, cancelando corrida pelos valores que são oferecidos. Os profissionais reclamam ainda de questões locais e dizem que falta sensibilidade do poder público para resolver os problemas. Rio Preto, infelizmente, está na contramão da maioria das cidades do país. Temos várias cidades, inclusive no nosso estado de São Paulo, Cotia, Araraquara, Presidente Prudente, Limeira, que tem esse projeto de adequação de vagas de embarque e desembarque para os motoristas de aplicativo, para os aplicativos de uma forma geral. E, infelizmente, em Rio Preto temos uma certa dificuldade junto à Secretaria de Trânsito, mas nós estamos com essa demanda junto à Prefeitura, junto à Câmara, tem muitos vereadores nos auxiliando e estamos aí buscando essa melhoria. Acredito que até o final desse mês, com relação à rodoviada, a gente já tem alguma novidade e no decorrer do ano ainda pretendemos ver se conseguimos melhorar essas vagas de embarque e desembarque em toda a cidade. Bom, a Secretaria de Trânsito e Transportes de Rio Preto informou por meio de nota que a criação de novas vagas de parada rápida próximo à rodoviária só será possível após a conclusão da reforma que deve ocorrer até o fim de julho. Será solicitada, no entanto, a intensificação da fiscalização pela Guarda Civil Municipal no local. Cabe destacar que os carros de transporte por aplicativo são considerados pelo Código de Trânsito Brasileiro como veículos particulares e, por isso, não existe nenhuma modalidade de vaga exclusiva prevista no Código de Trânsito Brasileiro.